de Arapiraca, a qual temos noticiado sempre, né, crimes com frequência, ocorrendo com grande frequência ali na cidade de Arapiraca. Olha, onda de assalto em Arapiraca, loja de estofado é arrombada na madrugada aí desta última segunda-feira em Arapiraca. Um aparelho de TV é levado aí pelo Meliante. Vejam, tem mais produção, coloca aí. E, infelizmente, né, estamos aqui noticiando, olha aí, mais imagens. Aí o Meliante chega, arromba a porta que é de vidro, né, adentra ali na loja, não quer saber e já vai logo ali furtando. Levou ali, né, a televisão, pelas imagens, né, conseguimos ver. Sai aí com uma facilidade grande e deixa aí, infelizmente, né, o prejuízo para o proprietário. Mais outra ocorrência agora.